O tempo não vai apagar o amor tão fácil assim Lembrança do teu toque no meu corpo vai ficar pra sempre marcado em mim Um beijo seu me faz voar, imaginar coisas que só você sabe fazer Se eu pudesse apertar, vá replay, mais uma vez só pra amar você Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado Mas se estivesse aqui, eu seria feliz e toda vez que eu te amasse pediria a miss Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado Mas se estivesse aqui, eu seria feliz e toda pra sempre bateria lado a lado O tempo não vai apagar o amor tão fácil assim Lembrança do teu toque no meu corpo vai ficar pra sempre marcado em mim Um beijo seu me faz voar, imaginar coisas que só você sabe fazer Se eu pudesse apertar, vá replay, mais uma vez só pra amar você Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado Mas se estivesse aqui, eu seria feliz e toda vez que eu te amasse pediria a miss Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado Mas se estivesse aqui, eu seria feliz e toda pra sempre bateria lado a lado O coração selado Um coração selado Um coração selado